Descendo a cena Não entra, não entra, não entra Não entra, não entra, não entra, não entra Não entra, não entra Que negócio de... O que é isso? Mais outro túnel Esse aqui é só 2 km Esse aqui é pouquinho 2,8 km Terceiro turno Você não viu um chuveiro ali que bonito? Tchau Acabou Aparece Então Usando Ala ele chega lá Obrigado.